Somos nós, só eu e você Precisamos saber Que não há nada além de nós O medo faz a gente esconder O que há de melhor Melhor viver do que ficar assim Tão só Sem ter os pés no chão Errando sem razão Por não te ter Por não poder te achar E nós Somos o céu e o chão A perda e o perdão Somos o verso Somos a canção E nós Somos a direção A luz e a escuridão Somos alma Somos coração Sem ter os pés no chão Errando sem razão Por não te ter Por não poder te achar E nós Somos o céu e o chão A perda e o perdão A perda e o perdão Somos o verso Somos a canção E nós Somos a direção A luz e a escuridão Somos alma Somos coração Somos alma Somos coração Somos o céu e a escuridão